Eu estou nesse momento aqui no cemitério, um dos mais antigos que tem aqui em Mossoró, que fica aqui mesmo no centro da cidade. Eu vim para o enterro de uma pessoa que eu nem conheço. Esse homem que morreu, ele era primo de uma vizinha minha e eu não queria nem vir. Como ela insistiu muito e ela é muito minha amiga, eu acabei vindo. O enterro foi hoje de 11 horas da manhã e quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e ela olhou para a gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer e ninguém teve coragem de sair. E as horas foram se passando, deu meio dia, deu uma hora da tarde, a gente está aqui tudo morrendo de fome, sem ter almoçado. Mas graças a Deus, um rapaz ali conseguiu ligar para a marmitaria, vinha deixar o almoço da gente e já vai dar quatro horas da tarde. A gente continua aqui, até a véia que desiste ali sentada ali do lado de uma cova. Nem ela saiu.